A maior importância que eu acho Hã? Você vai Você vai na Na BR Sim Aí Vem um negócio Um negócio que Não é certo Um Uma cruzeta Um negócio de safadinha Cruzeta Certo, certo Um sequestro, pronto Sequestro, pronto Pronto Não precisa você se preocupar com nada Você põe imediatamente Você liga No mínimo O caba chega O caba ainda vai emlinhar Fica emlinhando ali E os homens já estão encostando para perto Justo Está vendo aí que você é inteligente? Oxe, não é menino Eu estou conversando Agora fala aí Quem foi que bolou O sistema de internet? Quem foi que inventou? Oxente Vovô Quem foi, Tiringa? Vovô Quem foi, Tiringa? Vovô Ninguém sabia nem o que era internet E quem foi que inventou? Ele Quem? Vovô criou logo lá em casa Foi quem? Vovô Porra Ai que lascamos Você deixou no saco, é? E ele criou em que? Isso aí Não, quebra do caralho Que não vai agora lascar Eu estou dizendo a história Você ainda está Ó Essa aqui Foi o Elon Musk Certo? Aí eu botei dentro da satélite líder aqui Que é para conectar você Você pode ligar para todo mundo em qualquer lugar Olha Ele vai te conectar Mas quem deu a ideia foi vovô Foi vovô Aí você tem que deixar uma para mim Assim para eu Para eu ligar para eles Olha vovô, estou ligando da internet Da... Satélite líder Que o senhor criou Pronto Ele só me falou Ele deixou uma cartinha escrita lá para mim Oxe Não, ele não ganha até ele junto Aí eu vou te falar uma coisa Era ele e depois dele era ele mesmo Pronto Vamos para a internet conectar? Bora simbora Fechou